Eu tenho tanto testemunho de milagre, irmão, é porque tem testemunho tão grande, né, Davis? Que não dá pra contar que escandaliza a igreja. Eu tenho um testemunho de milagre tão grande que se eu contar, escandaliza alguns irmãos que não têm fé. É por isso que eu não conto. Mas um dia você, Deus vai te mostrar. O Davis vai lá dar e sempre tá junto com a gente. E toda vez que eu faço esse momento de oferta, ele faz aquilo que ninguém tem o horário de fazer. Sempre ele planta aquilo que ele tem no bolso. E esses dias ele falou, ah, eu tô precisando de um carro, meu amado. O que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, varão, planta, que daqui a pouco você vai colher. Aí esses dias eu abro no WhatsApp, bem no Subaratário, eles te mandam uma imagem. Aí ele mandou uma imagem e embaixo tá escrito assim, varão, eu plantei e olha o que Deus me deu. Deus te deu um apageiro pro homem. Como as pessoas da glória a Deus, eu não consigo me conformar com isso. Plantou em 15 dias, Deus te deu um apageiro pro homem. Glória a Deus. Oi. A Neide planta, desde quando ela, desde 1902, né Neide? Tava por cento e poucos anos, glória a Deus. Aí o sonho de Neide, ela abriu uma loja. Aí Deus foi e deu uma loja de roupa pra ela. Aleluia! Aí esse dia ela falou assim, Alisson, eu queria tanto fazer a loja da fábrica. Não queria ficar comprando roupa da mãe meia, eu quero fazer eu mesmo aqui as roupas. Aí eu falei, planta e você vai mentalizar o milagre que você precisa. Ela pegou a oferta, mentalizou o milagre, colocou na salva. Dois dias depois, ela me chamou, Alisson, eu plantei naquele dia e eu mentalizei o que eu queria. Eu falei, o que é que tu queria? Eu queria mais ou menos umas 15 máquinas de costura. E eu não tinha dinheiro pra comprar. Aí teu irmão chegou ali em casa, meu irmão mais velho. E aí, Neide, tudo bem? Eu comentei com ele que eu tava querendo comprar algumas páginas, mas eu não tinha dinheiro. Ele falou, Neide, tu quer o cartão emprestado pra tu comprar? Aí, mano, você precisa que Deus tinha dado pra ela. Deus deu a condição dela comprar as máquinas pra fazer. Porque é isso que Deus faz. Deus vai te dar a condição de realizar o sonho do teu coração. Plante aquilo que você nunca plantou. Nós estamos num número gigantesco de pessoas aqui. Gigantesco. E dá pra abençoar muito esse ministério hoje. Tá bom? Lembrando que esse dinheiro não é pra mim. Esse dinheiro não é pra Dona Neide. Esse dinheiro é pra obra de Deus. É pra o ministério ser abençoado. Você vai ofertando. E já, já eu vou orar pra você. Não, ah, dá pra cantar o índio? Não, agora não. Agora é a hora de adorar com as ofertas. Se você for lá na África, você vai ver como é que eles ofertam. Eles fazem uma fila gigantesca. E vêm com oferta assim, ó. A gente aqui, quando fala de ofertas, eu volto dormir. O momento mais esperado do culto lá na África, é o momento de ofertar. Precisamos aprender com eles. E olha que lá é um dos países mais miseráveis que existem. E a gente tá abençoado. Quem tá ofertando, diga glória a Deus. Quem já ofertou, diga amém. Já vou orar pra você. E nós já vamos Entrar adorando a Deus. Aleluia! Plante com garra. Plante com graça. Pra você molhecer em vezes mais. Eu vou orar pra você. E Deus abençoar o seu bom tesouro no céu. E derramará sobre vós o seu bom tesouro. Creia no milagre. Creia no impossível. Pai. Pai. Essa aqui é a tua igreja. Alguns já ofertaram, outros estão ofertando. Mas todos nós queremos plantar nesse terreno fértil que é a tua obra. Não existe maior investimento Do que investir na tua igreja. Não tem bitcoin, não tem mandala. Não tem gladiacoin, não tem bolsa de valores. Não tem poupança que renda mais. Do que o terreno que é a tua obra missionária. Espírito Santo de Deus, eu falo de dízimo e oferta Porque eu tenho vida pra isso. E eu tenho vida E os milagres que o Senhor tem feito Na nossa vida São notórios. E eu quero que o teu povo seja abençoado Como eu estou sendo abençoado. Eu não quero ser egoísta e guardar o segredo pra mim. Pois o segredo é ofertar e desibar. Ó Deus, que o Senhor possa abrir as portas Para essa pessoa que ofertou aquilo que ela tinha Que segunda-feira, que hoje, ainda essa semana Que ainda essa semana Essa pessoa possa receber uma ligação de vitória Levante a mão a igreja pra receber Que ainda essa semana Essa pessoa que ficou de fechar o contrato Feche esse contrato para a tua glória Que esta semana, Senhor Jesus A porta que ficou de abrir Se abra para a tua glória. Mas ó Deus Só faz essa pessoa colher Mediante aquilo que ela plantou É bíblico A tua palavra nos ensina isso Deus Abre a mente daquele que não gosta de plantar Abre a mente daquele que tem pra fazer Mas não gosta de fazer Porque não acredita Mostra pra ele, ó Deus Que o maior terreno É na tua hora Mostra pra ele, Jesus Que o Senhor é o dano do ouro e da prata E não precisa de ninguém Espírito Santo de Deus Continua conosco Nós vamos te louvar agora Nós vamos ouvir a tua palavra daqui a pouco E nós precisamos da tua presença Precisamos sair daqui renovados Precisamos sair daqui tocados Precisamos sair daqui, Senhor Jesus Vivendo um avivamento Não um avivamento normal Mas um avivamento de dentro pra fora Como danças de hábito Como danças de vícios Como danças de mentira pra verdade Espírito Santo de Deus Derrama a tua glória sobre nós Se tiver que curar alguém hoje aqui, ó Deus Faça isso Se tiver que repreender o câncer hoje aqui, ó Pai Faça isso Se tiver que visitar a coluna de alguém hoje aqui, ó Deus Faça isso Se tiver que salvar alguma alma aqui nesta noite Salve para a tua glória Nós estamos reunidos aqui por causa de ti Nós estamos reunidos aqui é só pra dar glória pro teu nome Aqui não é artista Aqui não tem estrela A única estrela que brilha aqui é o Senhor Esta casa é tua Seja bem-vindo aqui, ó Pai A igreja dá glória a Deus E diga bem em nome de Jesus Som Se esse aplauso pra Jesus Tinha que ser mais forte, vem Aplausos Pessoal da...